Essa parceria só reforça as nossas intenções e, principalmente, essas boas intenções daquilo que a gente quer, de fato, construir, transformar. E falar em inovar, a gente vai desconstruir, digamos assim, esse conteúdo. Mas, falando desse nascimento do Carreira Preta, eu acho que você, Carol, faz muito parte disso. A Kivo também faz parte disso, do quanto essa ideia veio de uma desconstrução da Michele e, ao mesmo tempo, uma construção muito direcionada na minha percepção enquanto mulher negra, esse nascimento de uma mulher negra, que eu não tinha essa consciência racial declarada e atuante, que eu acho que é isso que a gente precisa, independentemente da nossa etnia, a gente tem que ter consciência da nossa etnia, da nossa história, para que a gente tenha ações conscientes em prol de como a gente constrói essa sociedade, de como a gente constrói a nossa economia. Então, o Carreira Preta aconteceu muito em função disso. Então, foram situações em que eu vivenciei dentro de empresas em que eu percebi que existiam algumas escolhas que não ficavam claras em relação ao detrimento que ocorria. Então, assim, eram justificativas não faladas, comportamentos não explicados, e que eu precisei sair daquele ambiente para poder compreender. E isso foi muito fruto de um estudo que me identificou o que era o racismo estrutural, que foi um conceito que eu falei assim, nossa, gente, como que assim, até agora, eu não tinha clareza do que era isso. Vamos pensar, uma mulher negra no Brasil que teve possibilidade de fazer colegial numa escola como Mackenzie, tenho formação em psicologia, e eu não tinha essa consciência do racismo estrutural no mesmo país. Então, quais foram as estimulações que eu tive até ali? E passei por empresas absolutamente incríveis, tenho pessoas que a gente sempre fala que eu levo para a minha vida pessoal, que a gente teve ótimas experiências, mas as experiências que não agregaram de forma positiva, a gente tem que transformar. E trouxe também essa transformação para o Carreira Preta de direcionar esse olhar de carreira para as pessoas, esse olhar de trajetória, esse olhar de processo, de conhecer a si mesmo, através dessa orientação até de ancestralidade, para exercer esse afrotencentrismo, que é esse protagonismo negro, que está no vídeo que a gente acabou de falar, e a gente não falar de afroturismo, mas também exercer o afroturismo right now, o que eu faço hoje com o afroturismo, o que eu entrego. E essas soluções que o Carreira Preta realiza estão muito nesse sentido. Então, quando a gente fala de quebrar todas essas barreiras e criar as oportunidades de uma forma direcionada e consciente, está muito presente neste processo. E aí a parceria com a Kiva é muito também presente nisso. Porque quando vocês também trabalham com esse design, com esse olhar, da gente não olhar para o óbvio, pelo contrário, da gente ter essa expansão desse olhar. E quando a gente fala de racismo, a gente precisa ter expansão do nosso olhar, senão a gente não conecta com aquilo, a gente não conecta com o que a gente vive, a gente não conecta com as pessoas, e a gente começa a produzir, e produzir também é realizar trabalho, né? Então, a gente trabalha de forma errada, na verdade. Trabalha perpetuando, né? Perpetuando aquela roda. Exatamente, exatamente. E dentro da nossa zona de conforto. E olha que loucura! Eu tive que sair da minha zona de conforto para eu me descobrir, certo? Então, vamos lá. Quantas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto para a gente se desenvolver? Então, esse é um convite para todo mundo fazer isso o tempo inteiro. Porque é muito legal quando a gente pega a biografia, né? De grandes líderes, grandes donos de empresa, a gente sempre vê referências de nossa, foi desafiador e eu consegui, né? Passei por várias situações e foi importante eu passar por isso, sair dessa minha zona de conforto. Mas quando a gente fala de questões sociais, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de recortes sociais mesmo, a gente não tem essa mesma vontade, né? É mais esse olhar financeiro, esse olhar capitalista, esse olhar de vamos manter o status quo que nos mantém, né? Hoje, eu não sei se você chegou a ver o vídeo, né? De uma pessoa dentro da câmera. Não, eu vi do... Você é uma empregada! Você é uma empregada! Então, assim, é uma loucura, gente. Nesse momento em que a gente está fazendo tantas ações, acho que a gente nunca teve essa pauta de diversidade e inclusão tão forte, focada na diversidade étnico-racial. E aí, isso começa também a eclodir, né? São as duas pontas. Enquanto tem muito trabalho sendo feito de um lado, a resistência também começa a ficar desesperada, né? A resistência precisa se tornar mais forte, né? Exatamente, exatamente. Obrigada, né? Obrigada.